Sobre o carbonizado, a gente não comentou da outra vez, por que a energia é tão diferente? Ai, Raul, eu acho que é um desenlace muito... Sofrendo? É, mas quem vive aquilo, eu nunca estive diante, então assim, eu não sei por que que é... Obviamente eu imagino por que, mas foi carbonizado, morreu sofrendo, então assim, o que você quando vê... É, às vezes até a própria fisionomia, né? Isso, ele fica assim, né? Quando o resto é algo, você vê, sim, ele tem perdas, né? Perda de tecido, retração e tudo, alguns ficam com algumas partes, outros, né? Dependendo do grau da carbonização, ali vai embora, ficam poucas coisas, então às vezes a própria fisionomia, né? Aquela fisionomia do horror, do pavor, principalmente os queimados vivos, né? E mais uma vez, desculpa, eu sou leigo do assunto, mas o corpo, ele se, de certa forma, ele fica rígido, que você, diferente de um corpo que não morreu carbonizado... Sim, ele tem uma retração total, né? Você não consegue mexer... Não, não, ele tem uma retração total, então geralmente não vai pro laboratório, né?